Bom, e após ser destituído do cargo de vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ramos apareceu no plenário nesta terça-feira e o clima esquentou. Confira na reportagem de Brasília de Yasmin Costa. A retirada de Marcelo Ramos da vice-presidência da Câmara causou desgaste. Ramos foi ao plenário e fez um discurso dirigido a Arthur Lira. Disse que sai da vice-presidência de cabeça erguida. Afirmou que sempre apoiou as decisões da presidência e que está tranquilo de que cumpre o dever como parlamentar. Mas criticou Arthur Lira. Disse que o presidente da Câmara está seguindo ordens do Palácio do Planalto. Presidente Arthur Lira, o senhor não ganha o inimigo, nem mesmo o adversário. Seguirei respeitando a vontade da maioria dos colegas que o legitima como presidente da casa. O senhor sempre teve na mesa alguém disposto a ajudar o Brasil. E o senhor seguirá tendo, aqui embaixo no plenário, de onde nunca saí, um deputado para ajudar o Brasil. Mas um deputado independente e que não se dobra aos caprichos de ninguém. Na sequência, Arthur Lira rebateu as acusações de Ramos. Argumentou que não houve interferência de nenhum dos outros poderes na decisão de destituir parlamentares da mesa. Disse que a decisão está baseada no regimento interno da casa e chamou de lacração palanqueira a postura de Ramos. A presidência da Câmara exige de mim, exige de mim, que respeite a função. Eu nunca representei a mim mesmo nessa casa, mas os 513 deputados e deputadas. Em respeito a todos os senhores e senhoras, não reagirei a nenhum tipo de qualquer deputado dessa casa de lacrações palanqueiras e de celeumas de redes sociais. Seguirei em frente, sempre trabalhando pelo bem do nosso regimento. Hoje a Câmara dos Deputados elege os três novos membros da mesa diretora. O primeiro vice-presidente, o segundo e o terceiro secretários. Essa votação será 100% presencial. O deputado Lincoln Portela é o candidato do PL para concorrer à vice-presidência da Câmara. O parlamentar desbancou o deputado Vitor Hugo em uma votação interna do partido. Ele promete apaziguar os ânibus da casa. Minha postura na casa é de buscar equilíbrio entre as forças que são divergentes, pensando o Brasil, respeitando o Brasil, respeitando a opinião das pessoas. Para a vice ainda existem candidaturas avulsas dos deputados Capitão Augusto, Fernando Rodolfo, Flávia Arruda e Bosco Costa. O deputado Odair Cunha é o candidato do PT à segunda secretaria. E a deputada Geovânia de Sá concorre pelo PSDB à vaga da terceira secretaria.